Meu Pai, o Senhor provou para todos nós, o Senhor tem provado por meio da Tua Palavra e dos casos verídicos aqui exibidos, neste programa, nesta programação, que o Senhor ressuscitou, o Teu Espírito, o Espírito Santo, é o único capaz de fazer com que a gente tenha vida, vida de verdade. Um corpo saudável, uma vida sentimental realizada, o sucesso profissional, a vida familiar, a vida no lar, em união, em paz, em respeito, mas sobretudo, a alegria, a alegria da salvação, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida e nada nem ninguém poderá nos separar de Ti. O Senhor tem provado isso todos os dias. E agora, eu peço a Ti, Espírito da Verdade, Espírito Santo, envolva agora o corpo deste homem, desta mulher que está em cima de uma cama, desenganado, que está agora no presídio, planejando tirar a própria vida ou tirar a vida de alguém, esta pessoa que está em casa com a arma de fogo em mãos, ou uma arma branca, faz ele agora, meu Deus, cair de joelhos e invocar o Teu nome. Esta mulher que está planejando trair o seu marido, este homem que está planejando destruir o seu casamento em uma aventura sexual, emocional, uma fantasia. Oh, Deus, que ele caia de joelhos agora, invoque o Teu nome dizendo, Jesus, me liberte desse espírito de morte. Sim, meu Pai, arranca esse espírito da morte que está alimentando esse vício, essa depressão, essa doença, essa separação familiar, as brigas constantes neste lar. Não há lar, não há paz, não há família, porque há uma ação do mal. Meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, eu não aceito mais. Diga, essa angústia, esse nervosismo, este medo. Eu não aceito mais essa depressão. Diga, basta. Agora vai sair todo o mal da minha mente, do meu corpo, para nunca mais voltar. Repita, em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! Respire profundo. Levante-se. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão, venha. Pois agora que você coloca a sua mão sobre a minha mão, como o mensageiro do Deus vivo, como um anjo, que é o mensageiro, agora, um anjo do Deus vivo, segura na sua mão, aí onde você está, para lhe levantar, para lhe proteger e guiar os seus passos, até a Igreja Universal, mais próxima da sua casa. creia, meu amigo, em o nome do Senhor Jesus, receba agora o mesmo Espírito que há em mim, a mesma força, a mesma segurança, coragem para obedecer ao Deus vivo, você recebe aí agora. porque tem que haver, meu Pai, uma diferença entre os que te servem e os que não te servem. Então, se eu sou homem de Deus, se nós, pastores, bispos da Igreja Universal, servimos ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, então que haja uma diferença entre antes e depois, desta oração. Pode abaixar a sua mão, entregue a Deus a sua vida, diga para Ele, eu me rendo a Ti, pois eu quero o Espírito da Verdade em mim. Fale, eu me rendo a Ti, porque eu quero o Espírito da Verdade em mim, morando em mim. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que se entregam e perdoe esta pessoa pelas escolhas erradas, por ter se envolvido com pessoas indevidas, por ter tido uma reação péssima, e ter gerado outros problemas, desnecessariamente. Eu consagro esta água a Ti como um ponto de contato. Levante o copo com a água mais alto que você puder, pois como símbolo do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada. Beba e receba a resposta de Deus, a minha oração, a sua oração, porque você, meu amigo, preste atenção, você já não está só. Deus está aí com você. É quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você pediu a Deus uma direção e Ele me colocou no seu caminho para que você saiba aonde ir, o que fazer e quando, para que Jericó venha a cair. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Qual o problema mais antigo que você já vem arrastando na sua vida, seja na saúde, seja no casamento, seja na família, na vida econômica, na vida espiritual, seja qual for o Jericó da sua vida. Vai cair, meu amigo, a partir deste domingo, porque o problema mais antigo, o problema mais grave que você está enfrentando, vai cair, que significa vai ser superado. você vai superar este problema grave. Neste domingo, dia 5, começaremos, então, este propósito de derrubar as muralhas que estão separando você da felicidade, que está separando você de uma vida realizada, separando você, inclusive, de Deus. Você pediu a Deus uma direção, não pediu? Deus, me dá uma direção e Ele me colocou aqui, agora, no seu caminho, na sua vida, para dizer o que fazer, aonde ir e quanto. Eu já volto falando mais ao respeito. Pare aí agora e preste atenção neste caso verídico. O que eu recebia era muito menor do que as contas que eu tinha. O pouco que eu recebia ia por ralo, era como se fosse pôr assim num saco furado. meu nome é Flávio Domingos, sou corretor de seguros. E como todo mundo que vem do Nordeste, vem com a visão para trabalhar aqui em São Paulo, trabalhar e poder ter uma vida um pouco melhor. Então, aqui, eu fui morar na periferia, não passei fome, mas, assim, era tudo muito difícil. A gente tinha aquela visão de estudar pouco e já ir trabalhar para poder ajudar a família no sustento da casa, porque a gente morava num lugar, numa casa que era a casa do meu tio, acedida por ele. A pouca conquista que eu tinha, logo eu perdia. Primeiro, fui ser vendedor. Eu fui ser vendedor de uma empresa de plano de saúde e, dentro dessa empresa, eu vi que tinha alguns corretores de seguros que tinham a condição financeira um pouco melhor. Então, inspirado nessas outras pessoas, nesse outro mercado, fui fazer um curso de corretor de seguros para aprender a trabalhar com seguros. Minha visão era o quê? Era ter uma casa e um carrinho, só isso, porque minha família, minha mãe não tinha casa, então eu morava de favor. Então, eu queria ter uma casa para mim e um carrinho velho. Então, essa é a minha visão, eu tenho um salário razoável. Então, eu comecei até bem, comecei a entregar, consegui comprar um carro, tudo, consegui dar entrada no apartamento, mas não tive sucesso. O apartamento, eu acabei perdendo, lá eu entrei num golpe, o carro, vira e mexe, o batido do carro, aí tinha que trocar, enfim. O que eu recebia era muito menor do que as contas que eu tinha. O pouco que eu recebia ia para o ralo, era como se fosse pôr assim num saco furado. Eu era noivo, eu era noivo já há 10 anos e não conseguia casar. Tudo que eu fazia não dava certo. Além dos problemas financeiros, problemas sentimentais, problemas familiares, ainda havia um problema de saúde dela. Meu cunhado, que fazia já parte da igreja, ele viu a situação da gente e fez o convite para a gente participar da reunião. A gente veio, participou, no começo a gente via todos os dias. E assim, já no começo, já há poucos meses, eu já me tornei desimista. E já comecei a ver uma diferença na minha vida. Porque na vida da gente que trabalha por conta, com o negócio, com corretagem, não é só a questão financeira, mas a questão de você estar bem também espiritualmente, estar motivado. Começou a abrir minha visão, aquilo que, por exemplo, que eu estava ali 10 anos sem conseguir casar ali, a gente já marcou, a gente foi lá e marcou o casamento. Aquilo que estava amarrado começou a desamarrar. A gente começou a, a vida começou a fluir, a gente começou a ter nova perspectiva de vida, novos objetivos, motivação, passamos a ter até mais alegria, porque quando você tem uma esperança, isso acaba te motivando, dando mais alegria para você ir adiante. Eu passei a ter oportunidades diferentes, comecei a ter visão diferente, Deus foi vendo pessoas que foi agregando no meu trabalho e eu comecei a crescer. Dentro daquela profissão que eu não tinha perspectiva. consegui casar, consegui pagar todas as contas, consegui comprar um carro, quer dizer, minha vida já começou a andar de uma forma que nunca andou. Quer dizer, o que aconteceu em seis meses da minha vida, eu já estava há vários anos buscando e nunca tinha acontecido, porque eu achava que tudo era na força do meu braço, tudo era eu. Eu, Flávio, que tinha que conquistar, eu, Flávio, que tinha que resolver. Mas depois que eu comecei a colocar Deus na frente, Deus em primeiro lugar, aí eu comecei a ver resultado na minha vida. Eu comecei a ser o segundo e Deus o primeiro. Hoje, sim, graças a Deus, nós temos uma casa própria, casa própria quitada, temos um apartamento também. Nessa casa própria, nós temos a sede da empresa que é uma sede própria, nossos carros, temos condições de viajar, já viajamos para o exterior, graças a Deus, foi uma conquista também. E assim, Deus sempre nos surpreende, com uma coisa que a gente não espera. Hoje eu tenho muito mais do que eu queria quando cheguei na igreja. Eu queria só apenas ter uma casinha e um carrinho. Hoje eu tenho, por exemplo, dois imóveis, tenho uma empresa próspera, tenho uma carteira com muitos clientes bons, é uma empresa que está muito bem avaliada no mercado e acima de tudo eu tenho paz. A certeza que Deus vai estar ali conosco. Para o que der e vier, não tem dinheiro no mundo nenhum que paga essa paz. Essa alegria, essa força, porque quando a pessoa está ali junto com Deus, em comunhão, seguindo a Deus, então Deus não vai deixar você entrar no caminho errado. Você tem a certeza que vai estar no caminho certo, embora todo mundo fale que está errado, mas quando Deus fala que está certo, acabou. O senhor Flávio vivia na periferia, chegou a perder o apartamento, o carro vivia quebrado, nada dava certo na sua vida, honesto, trabalhador, como a maioria dos brasileiros, mas infelizmente, colecionador de fracassos, porque ele não tinha um voto com Deus, ele andava só, trabalhava só, ele confiava na força do seu braço, na sua capacidade, intelectualidade, honestidade, e que não foi suficiente para derrubar as muralhas da miséria, até que ele derrubou a muralha da infidelidade. Essa muralha da infidelidade, Deus não derruba para ninguém, é cada um que tem que derrubar a sua. Eu derrubei a minha há mais de 33 anos atrás, e Deus tem honrado a fé de todos aqueles que derrubam as muralhas da infidelidade, dedicando a ele o primeiro lugar em suas vidas, separando as primícias, levando ao altar e provando. Está aqui Deus, o Senhor me deu uma direção, o Senhor me instruiu na tua palavra que eu devo te honrar para que o Senhor então em primeiro lugar possa me guiar. Meu amigo, essa é a proposta de Deus, quando ele nos convida a dedicar os primeiros frutos, foi o que aconteceu com Jericó, quando Deus pediu em um dízimo, em primícias, tudo o que ali havia naquela cidade, a cidade mais antiga do mundo, cheia de incrédulos, de ingratos, de arrogantes e que perderam tudo, inclusive as suas próprias vidas, porque rejeitaram a Deus. Você está perdendo? Tome a decisão de se voltar para Deus, acompanhe estas imagens, por favor. Facerdotes! Um longo toque de trombetas! Agora! Atenção, exército! Agora! Gritem! Gritem com todas as forças dos seus pulmões! O Senhor lhes entregou a cidade! A novela Terra Prometida, que narra! Pode deixar o áudio, por favor? Por favor, William! Alto, por favor! Obrigado! A destruição de Jericó, essa cidade pagã, incrédula, cheia de arrogantes, de ingratos, que perderam tudo porque não quiseram honrar a Deus em primeiro lugar. não todos, devo corrigir. Raab e a sua família foram salvos porque ela decidiu crer no Deus vivo, no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Esse é o convite para você, católico, você evangélico, espírita, você budista, testemunha de Jeová, você judeu, que se intitula de Deus, mas você não obedece a sua palavra. Neste domingo, primeiro domingo de setembro, nós vamos iniciar um propósito de sete dias para que as muralhas da sua vida de Jericó, que são os problemas mais antigos, os problemas impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidos, sejam resolvidos nesta semana, começando domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, como também às sete da manhã e às 9h30. Nós estaremos com todos vocês às 18 horas, neste horário tão especial, que eu já volto falando o porquê. Meu nome é Lilian Kelly, tenho 36 anos e eu sou enfermeira. Eu achava que a Igreja Universal era como as outras igrejas que eu já tinha ido, que falavam muito sobre a teoria da prosperidade. Então, eu passava aqui na porta do templo, na Catedral de Lourdes, e eu achava aquele templo grandioso, muito bonito e achava que por dentro era um palácio, que eu ia entrar e eu ia esbarrar a testa no lustre, como eu já entrei em outras igrejas. E a gente via nas reportagens, nas televisões, falando alguma coisa sobre a igreja, sempre com dinheiro, lavagem de dinheiro e eu acreditava. Eu via, inclusive, nas denominações que eu ia, então confirmava o meu pensamento. Eu tinha amizades que me ofereciam que o mundo tinha para me oferecer, que é uma ilusão. Então, a mesma emoção que eu sentia nessas igrejas, nessa denominação, eu também sentia na balada, eu também sentia quando eu saía, quando eu estava numa festa, com amigos. Então, eu não sabia discernir quem era Deus e quem era o mundo. era tudo a mesma coisa, era apenas emoção. Um dia eu estava no trabalho, eu ia sair mais cedo, era uma sexta-feira, véspera de feriado, de 7 de setembro, então, feriado nacional, e eu me programei para sair mais cedo e, como sempre, tudo estava dando errado no trabalho. Então, saí mais de três horas depois do horário que eu tinha programado e no caminho de volta, já era final do dia, meu carro estragou. Tinha um rapaz que estava consertando o carro dele, então, ele resolveu o problema do meu carro e me deu o telefone dele. Se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar porque é feriado, você não vai achar nada aberto. Eu, tudo bem. E aí, ele me fez um convite. Eu achei que ele ia me convidar para sair, para algum lugar, sabe, chamar para a gente comer alguma coisa para a gente se conhecer. Melhor, porque o nosso contato tinha sido só por telefone. Aí, quando ele me chamou, ele falou assim, você aceita ir à igreja comigo? Eu falei assim, olha, eu aceito. Onde é e qual horário? Aí, ele falou, quarta-feira, sete e meia, na Universal, na Catedral de Lourdes. Então, a gente começou a fazer tudo certinho, entre aspas, porque a gente, ele também achava que podia fazer muitas coisas fora. Então, a gente via a igreja, a gente achava que a gente era de Deus, mas nós não estávamos seguindo exatamente o que a palavra dizia. A gente se achava de Deus, mas a gente não obedecia a palavra. E aí, a minha vida começou a desmoronar. Eu via que eu tinha problema em todas as minhas áreas. Eu não tinha problema financeiro, porque com a força do meu braço, eu fui conquistando. Eu estudei, eu trabalhei, eu fazia tudo que me pediam, tudo que me pediam eu entregava. Então, eu tinha resultados financeiros, numéricos, mas eu não era feliz. Mas eu não via que Deus já estava me preparando. Deus estava me quebrando toda para Ele me fazer uma pessoa nova e eu só reclamava. Ele me quebrava e eu achava injusto o que estava acontecendo comigo. Eu achava que eu vivia uma injustiça e eu queria a justiça, só que a minha justiça. Eu queria que Deus me desse esse amor. Eu queria que Ele me desse a minha justiça, que eu fosse recompensada. Mas eu não estava entregue. Eu não sabia o que era entrega, o que era entrega verdadeira. Então, eu decidi participar de uma reunião, que era uma reunião de sexta-feira, reunião de libertação, que eu também tive muito preconceito no início. Tinha medo, achava que era teatro, não queria participar de forma alguma. eu cheguei em casa e eu fiz a oração que o bispo ensinou e eu fiquei em oração da hora que eu cheguei até a hora que o bispo ia fazer a oração da libertação, que era meia-noite. Quando foi a oração, eu me ajoelhei, eu me entreguei para Deus verdadeiramente. Aí eu tive uma entrega verdadeira, a minha entrega. E aí eu falei, Senhor, fala comigo, porque o que o Senhor me pediu, eu vou entregar. Aí Ele pediu. Aí Ele falou tudo para mim que estava errado na minha vida. Então a partir daquele dia, eu comecei a ter uma vida entregue para Deus. Eu comecei a entender o que era buscar a Deus. Comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, a orar, a me entregar. E Deus foi me dando a direção do que eu tinha que fazer. e tudo que Ele me deu direção e que eu fiz e que eu obedeci, Ele me mostrou que Ele estava comigo. Então eu passei a abençoar minha casa, o meu casamento, eu passei a abençoar meu trabalho, eu não murmurava mais, eu não reclamava mais, mesmo fazendo algo que não era a minha vontade, mas era o que Deus tinha me pedido. E eu obedecia. E tudo que estava na palavra que Ele me falava, eu ia fazendo e Ele ia me confortando. Esse é o caminho, é isso mesmo. Então quando eu cheguei no altar que eu ajoelhei e eu agradeci a Deus por ter me libertado, por Ele poder me aceitar, por Ele ter me aceitado e ter reconhecido qual que era o meu erro, que era a minha vaidade, que era o meu egoísmo, que eu entreguei para Ele, falei assim, Senhor, o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Senhor pode me usar que a minha vida é sua. E aí foi que eu recebi o Espírito Santo, foi aí que eu tive a certeza, porque aí eu me enchi, aí eu me preenchi, aí eu entendi o amor de Deus, aquele preenchimento, aquela plenitude. Eu não chorei, eu não arrepiei, eu não fiquei emocionada, eu tive certeza. Hoje eu conceito a igreja universal como uma mãe. é aquele cuidado, a igreja cuida das pessoas, ela ensina as pessoas o caminho, o que é o certo, o que é o errado, ela ajuda as pessoas a se reconstruir. Então o meu conceito de que aqui era um palácio, de que aqui era algo físico, mudou, porque eu vi nas pessoas o desejo de ajudar as outras sem esperar nada em troca, e eu achava que esperava, e eu vi que não. Não seja bobo de ficar comendo na mão suja dos maus intencionados que falam mal desse trabalho tão sério, tão espiritual e social realizado pelo Espírito Santo através da igreja universal e dos seus servos. A enfermeira, a Lilian, foi vítima, ela foi boba, mas agora ela já não é mais boba, agora ela crê nas escrituras sagradas, ela teve experiências pessoais com Deus, hoje liberta, transformada, ela que estava com a sua vida destruída, veja, que quem é bobo e fica comendo nas mãos sujas dos mal-intencionados, dos desequilibrados, como ela era também, acaba com a sua vida destruída. Reaja, meu amigo, domingo agora, vai ser o dia 5 de setembro, vamos iniciar um propósito de sete dias para que as muralhas de problemas antigos, problemas graves, impossíveis, sejam resolvidos através do poder da fé. E eu quero que você chegue cedo com a garrafinha vazia, nem água você precisa trazer ao tempo de Salobão. e você vai recolher um pouco desta água aqui no Poço do Solo Sagrado, porque nós vamos usar esta água nos primeiros 15 minutos do encontro com o Espírito Santo para a sua purificação. Então, independentemente se você tem vícios, doenças, traumas, se você foi vítima de um ritual, se você carrega uma energia negativa, uma nuvem carregada sobre a sua cabeça. Aonde você vai, você se acidenta, você causa acidentes, você briga, as pessoas lhe maltratam. Preste atenção no que diz o texto sagrado. Olha só o que aconteceu ao pôr do sol quando Jesus estava aqui e Ele continua fazendo o mesmo nos nossos dias. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, traziam a Jesus e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Está aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. Está vendo só? Ao pôr do sol, as pessoas levavam ao Senhor Jesus os enfermos com diferenças, doenças. Qual é a sua doença? Depressão? Qual é a sua doença? É o vício? Qual é a sua doença? É câncer? Qual é a sua doença? É um tumor, uma infecção, um sangramento? Você não consegue dormir pelas noites? Não importa qual seja a doença. Meu amigo, essa noite vai ser a noite do vai dar certo. Tem que dar certo. Chega cedo, recolhe um pouco da água do poço do solo sagrado. Ao pôr do sol, nós vamos ter essa noite do vai dar certo. Para que você, então, venha superar esta muralha, essa Jericó da sua vida, que está separando a sua vida da felicidade que você tanto almeja, que você tanto sonhou, mas que ainda não aconteceu. Por quê? Porque você não obedeceu a palavra de Deus. Você não rodeou as muralhas, como diz o texto bíblico, que eles rodearam as muralhas por sete dias e elas ruíram, elas caíram. E o mesmo vai acontecer com esse problema antigo, com esse problema impossível, com esse problema considerado pelos outros como um caso perdido para você, mas não para Deus. Meu nome é Macir Miller Jr. Nasci numa família tradicional de Curitiba. Por volta dos dez anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja, então, num grupo de jovens, que foi onde eu acabei conhecendo a minha esposa. E começamos a namorar, engravidou e a gente acabou casando bem cedo. Aí eram duas crianças e cuidando de mais uma. Então, ali foram, começaram as dificuldades, porque eu estava desempregado, dinheiro curto, sem emprego. Foram alguns anos ali, dois, três anos praticamente desempregado, só fazendo bicos. A minha esposa, ela tinha muitos problemas espirituais, porque, por exemplo, ela desligava uma luz e saia correndo, porque ela via os espíritos dentro de casa. Ela um dia chegou em casa e, correndo à tarde, e foi ligar a televisão. Enquanto trocava de roupa rápido, ali trocou o canal e passou uma mensagem da igreja, chamando você que tem problemas espirituais, né, e vê vultos, alguma coisa nesse sentido, tentou suicídio, venha nesse endereço que a gente vai te ajudar. Quando ela comentou comigo que iria na igreja, ela falou que iria na igreja universal, eu falei pra ela, você pode ir em qualquer igreja, menos nessa. A mídia falava muito mal da igreja, né, então eu falei pra ela que eu não queria que ela fosse na igreja, mas ela não me deu atenção e começou a ir, mesmo assim. E as coisas começaram a mudar, aquilo foi, eu vi mudança nela, ela começou a ser uma pessoa melhor, né, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, até que ela começou a me chamar pra ir pra igreja, eu falei, não, eu não vou. Até que um dia ela falou assim, vamos comigo uma vez, se não acontecer nada, se você não gostar, você não precisa ir mais. Ela gostava de ir na reunião das sete da manhã. Eu falei pra ela, não, mas eu não gosto de levantar cedo, levanta cedo, a semana inteira, vamos um pouco mais tarde. A gente foi numa reunião de nove e meia. Quando eu cheguei, a gente sentou na metade da igreja pra trás, eu senti paz ali dentro daquele lugar, foi transmitindo uma paz e eu comecei a vir com ela todo domingo. Era diferente do que eu costumava ir no grupo de jovens ou na outra religião que eu frequentava, era algo diferente, eu sentia paz naquele ambiente e assim a gente veio vindo, só que eu não tinha formação, eu tinha ali só o colegial básico e eu falei eu quero estudar. Foi onde eu comecei a estudar, fui fazer curso de radiologia, tecnólogo e radiologia médica e ali começou a me tomar o tempo. O que acontece? Eu estudava, só que daí esse tipo de curso eu preciso fazer estágio, eu tive que encaixar o estágio, então trabalhar, fazer o curso e o estágio. A gente começou a se esfriar na fé, foi se esfriando, se esfriando a ponto que a gente não deixou de ir na igreja. Eu priorizei as bênçãos, eu priorizei a bênção, a bênção começou a chegar e eu dei as costas para Deus. Eu já não lia a Bíblia, já não queria saber mais e acabei, além de eu me esfriando, acabei tirando a minha esposa porque daí eu não ia e ela acabou não indo também. Então foram praticamente dois anos e meio que a gente acabou ficando fora da igreja. Nesse período eu me formei, o salário melhorou, na empresa eu cresci dentro da empresa, até que um dia eu deitei na cama e eu senti que o abdômen do lado esquerdo estava enrijecido e o lado direito estava normal. Eu falei, minha esposa, eu vou procurar um médico para ver o que é isso. Eu já não voltei para casa aquele dia, eu já fiquei internado. Eu fiz os exames e constatou que tinha um tumor no abdômen de 15 centímetros, estava já do tamanho do melão. Estava eu e minha esposa na sala, a gente tinha que fazer a cirurgia de emergência. Ele falou assim, o câncer está envolvendo a veia horta, nós precisamos tirar aí uns dois metros do intestino, o seu rim esquerdo já parou de funcionar. você sabe que você pode não voltar dessa cirurgia. Porque se eu der uma tremidinha, esse tumor está envolvendo a veia horta. Se eu der uma tremidinha, você tem a hemorragia e você não consegue segurar, te salvar. Aquela noite que eu conversei com o médico ali, foi como se abrisse um buraco assim, sabe? Indescritível, uma dor no peito, um vazio. Daquela noite, eu desabei, eu fui tomar um banho e no banheiro eu desabei. Lá no hospital mesmo, eu pedi perdão pra Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa por tudo de errado que eu fiz. Ali eu senti um alívio, foi como se ele estivesse ali me abraçando. Eu desabei em choro aquele dia no hospital. Estava sozinho, eu, o chuveiro e Deus ali. Ele se apiedou de mim. Eu não podia ir na igreja porque eu estava hospitalizado. Eu falei pra ela, você pega e vai na igreja. Conversa lá com o pastor, eu me lembrei de Deus, fez com o meu filho pródigo. Eu saí, eu conhecia, meu pai tinha me dado tudo e eu dei as costas, fui embora e não quis saber mais dele. mas eu lembrei dele e voltei, nós voltamos pra pedir perdão. E Deus se apiedou da gente porque ele nos deu ali aquela palavra, aquele conforto. Eu lembro que a minha esposa antes da, uns dois dias da cirurgia, tanto eu quanto ela, nós estávamos ali apreensivos, e ela foi na igreja, dobrou os joelhos e conversou com Deus e eu no hospital também conversei com Deus. Não precisou mexer no intestino quando ele abriu. O rim esquerdo voltou a funcionar. do nada, ali que o rim esquerdo estava esmagado, tinha parado já. Não tinha o que fazer, ia tirar. A recuperação foi um sucesso. 15 dias do UTI que o médico falou não precisou, foram dois dias e meio do UTI, eu já fui pro quarto. Com sete dias total, contando a UTI e o quarto, eu estava liberado pra ir pra casa. Ali nós voltamos pra igreja, não deixamos mais de frequentar os cultos, né, mas tem uma palavra que eu escutei do homem de Deus do altar que dizia assim, se você não recebeu o Espírito Santo, em algum momento você vai dar as costas e vai sair da igreja. Você vai largar tudo. Não adianta. E ali a gente foi buscando. Foi buscando propósitos e nós viemos pro tempo de Salomão. A gente chegou na sábado de manhã e como a gente já vinha orando, jejuando, a gente chegou ali e a gente já tinha certeza. Deus já tinha certeza. Quem fez a reunião foi o bispo Renato, né, mas a reunião já, quando começou eu já estava quase chorando, já, porque eu tinha certeza, Deus era comigo. O bispo ia fazer a oração lá do templo do Montermon, né, e quando ele fez a oração que ele derramou o azeite que correu pela barba de Arão, né, na orla e falou, determinou, você que não tem, receba o Espírito Santo. Ali foi só alegria, eu ri, eu chorei, é força, é poder, é uma sensação assim indescritível de alegria, você quer agarrar os outros, você quer falar de Jesus para as pessoas, né, tanto que depois desses dias nós entramos no grupo de evangelização, a gente faz parte do grupo da saúde, a gente auxilia as pessoas nos hospitais, fazemos orações para os enfermos, fizemos aí o curso de capelania, então a gente é capelão, a gente entra no hospital, a gente batiza as pessoas no leito, isso é um privilégio, é um privilégio, nós que não somos nada, Deus nos capacita, então é um privilégio poder servir esse Deus tão grande. E Deus é maravilhoso, porque Ele não deixou faltar nada, né, Ele me capacitou, eu me formei, tenho um emprego maravilhoso, tenho um filho abençoado, minha esposa abençoada, nosso casamento é uma bênção, né, para quem morava um dia na casa de madeira cheia de bichos, né, hoje nós moramos num triplex, né, então Deus tem honrado, mas nada disso se compara com o Espírito Santo, nada se compara com o Espírito Santo, é, eu sou um homem antes, eu era um homem antes, eu sou um homem hoje, com o Espírito Santo é outra coisa, é diferente, sem Ele, Ele é o ar que eu respiro, a gente não pode viver sem ar, Ele é tudo para mim. O Marci conhecia a Bíblia Sagrada, mas vivia uma mentira, até que ele recebeu o Espírito Santo, domingo agora ao pôr do sol, você também o receberá, chegue cedo, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão um dia não haverá mais o amanhã, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul Então o ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão na escuridão não há e o não há